Mano, me pediram esse vídeo aqui, cara, e na hora que eu abri eu falei, não, não, eu nunca vi isso aqui. Como? Tem muita gente fazendo react nisso aqui, cara. Na moral, eu precisava assistir isso aqui. Salve, rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aqui Quem Fala é o Calzinho. Como que eu não assisti isso aqui antes? Tá gostando dos vídeos? Deixa o like, inscreve nesse canal e me dá essa força maravilhina. Aproveita, me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui na telinha e bota aí hashtag reagecalzinho. E nem me pediram esse aqui, até rimou. Então, eu ia falar que com isso aqui no rabo você levou, mas é melhor a gente ficar calado e seguir pro vídeo. Chega de enrolação e bora, né? Mas essa música é maneira. Atualizando o Predator. Ele vai virar advogado. Mano, mas na moral, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Se vocês tiverem o número de contato, me manda, porque eu tô procurando um agiota crente. Ele não bate e não mata. Ele só ora. É melhor ficar calado e continuar o vídeo, né? Pequeno, como você e Jim Gray. Nossos ancestrais do passado viviam em paz. Eles diziam que você pode ser... Me ama! Já pensou em por que sua mãe e eu somos tão felizes? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Bom, abrimos o corpo e relaxamos. Isso mesmo, Jim Gray. Relaxamos muito. As long as you live. Aquela hora que você volta do trabalho, você fala pra sua mulher assim. Você vai ter os melhores dez segundos da sua vida. É assim, Dorm. Se você quer mesmo melhorar o mundo, nada melhor que ser uma plantadora de bicoeira. Seu pai e eu, seus... Vai ficar todo mundo na boa, sempre. 275 irmãos, estamos mudando o mundo. Me dá seu chiquete, sua amarela medrosa. Ou eu vou morder essa sua chora. Ele tem razão numa coisa. Eu não sou eu. Our whole universes in a heart dance. Quero mais do que um anjo grande. Quero um pau grande. Meus parabéns, meu fiel Ross. Eu irei decepcionar. Mas que porra é essa? Tem um monte de coelhos ridículos. Claro, é. Sabemos, concordamos. Mas mesmo assim, fizemos um kit. E aí, é o pai que tem a filha na sala agora. Retira o filho da sala. Pra não ver isso aqui. É, pelo amor de Deus. Próxima estação, casa do caralho. Mano, da onde sai criatividade pra fazer um bagulho desse? Muito bom. Sou a Judy, a nova vizinha. Somos baronetes. Nem adianta você reclamar. Eu jurava que ele ia falar. Botar aquela voz do Leandro Rascun. Ah, desci! Barulhento mesmo. Oficial Rock. Como é que tá essa força hoje? Primeiro, tem uma coisa pesada e importante pra dizer. Pericles. Chanta! Chanta, cadê a chanta? Olá! Olá, prostiranha. Só uma perguntinha. Sobre esse fermento. Seus clientes sabem que é o vinho. Você adiciona pelúdico no sorvete dele? E aí? Resolver vender pro papai e pro garotinho... O que era? 500 gramas de maconha. Não, não acredito. Esqueci minha carteira. Truque de mestre. Perderia a cabeça da pica se não tivesse grudado. Eu não posso suportar esse negócio do preconceito com a minha tempi-ove. Mano, eu já tinha visto esse meme. É daqui, tá ligado? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sonhos vão morrer e a coelhinha vai terminar literalmente na monte. Demorando debaixo da miséria até não ter outra escolha se não voltar pra casa com suas trintas bruxas de tristeza. Você tinha me dito o que veio das tocas. Então toca. Calma, pra mim. Ninguém diz pra mim. Pra mim? Holy... Sinceridade. Boa, muito bom. Fechoada, fechoada, fechoada. Ela largou o meu cu pra cacete. Ai, chavinho, que pinto, gostou. Queria saber se vocês já solteiram. Ai, pela cenoura gigante. Tchute, você trança? Não, não, não. Caraca, agora que eu percebi, o símbolo do iPhone é uma cenoura. É só a temporada. CENCA! Chefe Bogo, por favor. Só cinco minutos. Caralho, você enche a pé o bagulho fica estranhão, hein? Estamos fazendo o possível. E se você baixar, se ligue a filé... Ah, não, não é ela, não. Gente, agora... Eu não estou interessado. Deve ter alguém pra procurar o Emmett. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu não sei onde ele está. Só sei que nada. De Lossom. Vocês tinham falado que ia ser rápido. Ué, só porque ele é batido? Não pode ser ágil? Oficial Didi Hopkins... Na moral, o canal do Tolizona vai tomar um processo alguma hora. Não é possível. CZ, como vai? Gostou, gostou? Se não gostou, vá, merda. Gostei? É claro que eu gostei. E você gostou, mano? Então deixa o like. Se inscreve nesse canal. Me dá essa força maravilhosa. Grande beijo no coração de vocês. Valeu, falou é nóis e fui bem-berê.